Estreia a segunda temporada do Me Leva Pra Sair e a nossa convidada é filha de Hakaru Sato, que é o pai dela, e a Francie Sato, que é a mãe dela, que é super fã da humildade, da alegria do Carlos Gaete, da conexão. Ela sempre elogia muito e eu quero agradecer o carinho dela porque eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em um momento especial. E a Sayuri Sato, gente, que é a nossa convidada do Me Leva Pra Sair, ela traz consigo uma trajetória que é rica e cheia de boas histórias. Com 44 anos, ela é filha do meio, de três irmãos, e foi agraciada com uma educação sólida e diversificada. A gente vai conferir quem é ela, hein, Sayuri Sato? Roda aí o Me Leva Pra Sair, de olho aqui na nossa tela. E olha, o quadro Me Leva Pra Sair, que traz aí, além de entrevistas convencionais, nos leva para um passeio aí pelas mentes e experiências de personalidades inspiradoras. E hoje a gente vai receber uma figura emblemática da comunicação piauiense. Acredito eu que pelo cenário que eu estou aqui, fazendo essa brincadeirinha, para que você já sinta a dica de quem é a minha convidada maravilhosa, que é a jornalista e nutricionista, para quem não sabe, Sayuri Sato. É claro que está na cara que é a Sayuri Sato, né, gente? Como você viu eu no cenário dela, estou saindo aqui dos bastidores, que se divide até com o nosso cenário, porque aqui, gente, é gigantesco. Você tem que ir até um dia conhecer aqui os nossos cenários, os nossos bastidores, que é top demais. Aqui já acontece o programa do Beto, e é toda essa integração aqui de cenário. Olha a Thaia ali, né, dando um close. E vamos lá na redação, porque eu já soube que ela está lá. E será que ela vai topar? Eu vou fazer, assim, tipo uma trollagem com ela. Vamos ver se ela vai aceitar. Olha aqui a nossa redação maravilhosa, né? Estamos aqui no intervalo dos programas e tudo. Olá, Sayuri, tudo bom? Oi, Nica. Pedi licença, como é que você está? A gente se encontra aqui nos bastidores, ou no camarim, ou aqui na redação, né? E aí o Pode Entrar tem sempre algo especial, inclusive para a nossa equipe, para os nossos amigos, nossos parceiros, colegas de trabalho. E aí eu tenho um envelope aqui. Opa! É meio que um desafio. Eu não sei como é que está o seu tempo, estou vendo que você está aí no computador. Fazendo umas pesquisas. Já falei para o pessoal que você se divide entre o jornalismo e a nutrição. Inclusive, vi ela ontem lá na Marechal, com o marido, correndo. Chega, ela já estava na fase, assim, já descansando. E o marido lá para trás, e ela aqui só esperando a vez dele. É verdade, é verdade. Então, está aqui o envelope, se você puder abrir. Vamos ver se você topa esse desafio? Meu Deus, que surpresa. Tchan, tchan. Olha, eu estou pequena. Está geladinha. Que olhada. Mas é algo bom. Acho que você vai topar. Não acredito que eu estou no melhor para sair. É isso mesmo. Você foi convidada a participar do nosso quadro, né? Que retornou com tudo. E olha, com o pé direito. Vamos aqui de pé direito, ó. Com o pé direito retornando. E eu quero saber se você topa sair com a gente. Claro que eu topo. Eu sempre via, Flávia. Quando é que vai chegar a minha vez? Chegou. É isso mesmo. Então vamos lá, porque eu não sei se você já circulou num dos nossos Honda Zero Kilômetro, lançamento. Mas você sabe. Carro híbrido, confortabilíssimo. É a sua cara. E aí eu quero te levar para dar um rolê. Ah, eu conheço demais, né? A gente é do mesmo grupo, né? Da Jet Honda. E eu sempre tive vontade de fazer esse rolê, porque a gente sempre vai lá, cobre, mostra ali as novidades. Mas fazer mesmo um passeio pela cidade eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez. E aí, ainda essa semana, que é hoje, Dia da Mulher. Então vamos que vamos. Topa? Então vamos lá. Vamos lá. Vem, gente. De cara, ela já disse, é lindo mesmo. Olha a parte interna. Nossa. Que sensacional. Fica a dica para os nossos maridos, né? Um Honda no Dia da Mulher. Ótimo. E nesse Dia da Mulher, né, especial, vamos dar aqui essa volta, que graças a Deus você aceitou. Muito obrigada, né? Ah, não. Que é para mim uma honra estar aqui hoje. Ficamos lisonjeados porque você foi uma das primeiras mulheres a integrar aquele corpo ali de jornalistas, né? Competentes ainda mais, né? Vale ressaltar. Dentro da TV Antena 10, alguns anos atrás. E trazendo outros grandes nomes de mulheres para dentro do jornalismo fialiense. Pois é. Eu tenho um orgulho. A gente fala com orgulho mesmo porque eu, sem falsa modéstia, batalhei muito para trazer outras mulheres para a TV porque a gente sabe, né? Os ambientes ainda são dominados pelos homens. É. Os espaços de liderança e de poder. Querendo nós, ainda enfrentamos muito preconceito nessa hora. Ainda tem muitas barreiras a serem vencidas. Aí chegou uma época em que eu me vi apenas eu, mulher, no vídeo. Tinha muitas jornalistas, muitas colaboradoras, mas a maioria estava ali no bastidor e não tinha nenhuma apresentadora mulher. Aí eu falava, gente, a gente, nossa audiência tem, nossas telespectadoras sentem falta de figuras femininas e tem muitas mulheres competentes. Sayuri, gente, é filha de Hakaru, eu falei certo? Hakaru Sato. Sim, primeira pessoa para acertar. Isso, olha, e também da sua mãe que é nossa telespectadora, a Francis, né? E você tem essa trajetória cheia de boas, cheia de histórias, boas histórias, cheia de muitas conquistas, né? Mas vamos falar em família, que quando a gente vê Sayuri, é já no nome, aí olha para você, o olhinho, então você tem todas as características de fato, né? E, inclusive, fiquei sabendo hoje, quando eu fui conhecer um pouco mais da sua história, né, através do meu diretor, o Carlos Gaietti, né, que falou sobre você já ter morado, gente, no Japão. Arigato Sayonara mesmo, me conta como foi toda essa história. Gente, foi assim, né, eu morava, eu nasci em Goiás. O seu pai, né, que é de descendente, como ele conta toda a história? O meu pai é que... Ah, ele é lógica. Meu pai que é japonês, e aí ele... a minha mãe é piauiense, eles se encontraram em Goiás, e durante a minha infância toda, eu tive o contato com a cultura japonesa em Goiás. Então, aí chegou uma etapa da minha vida que eu pensei em conhecer o mundo. Sabe quando você fala assim, ai, estou com 20 e pouco... E jornalista tem disso, né? Estou com 20 e pouco, vou vender meu carro e vamos embora para o Japão, então foi isso que eu fiz. O nosso quadro me leva para sair, tem também aquele momento do nosso envelope surpresa, né, com alguns temas específicos, né, e você vai abrir agora, por favor. Eita! Já vai escolher um envelope, acho que a gente tem uns quatro envelopes, a nossa direção é muito glow, então preparou algo bem, né, especial para você. Gente, aí eu escolho um, é isso? É isso. Tchum! Eita! Olha o símbolo do feminismo, né? Vamos lá, vamos lá. Já que é o dia da mulher hoje, né, Gaete? Feminismo! Feminismo! Nossa, leva para sair demais! É uma bandeira que eu levanto sempre. Quando a gente fala em feminismo, é o lugar em que a mulher quer estar e ela pode estar. Não é o contrário de machismo, muita gente ainda tem preconceito, né? Não, machismo é outra coisa, é nocivo, o feminismo é dar à mulher o direito dela estudar, dela trabalhar, dela não trabalhar. Livre arbítrio, né? De vestir a roupa que quiser. Nós estamos chegando em um local que também tem muito a ver com você, né? Ele é um café, eu sei que você é uma boa apreciadora de um café, né? Muitas coisas acontecem num café e hoje vão acontecer coisas maravilhosas. Se preparem, se preparem, na verdade. E você que está em casa também, né? Está aqui com o Danilo, o cinegrafista, o Glow. E aí a gente vai agora para o último envelope. Lousinha! Mas, Chico, não leva para sair. Não, 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 não. Isso aqui é o tipo de atitude que é capaz, inclusive, de tirar vidas. Uma cultura ruim, que mata, que faz com que a mulher ganhe menos do que os homens, que faz com que a mulher não chegue a postos de poder, de liderança. É tudo o machismo que é muito nocivo e a gente tem que ensinar para os pequenos, sabe? Desde cedo e extirpar isso da nossa sociedade. Não leva para sair, não. A gente agora vai falar sobre amor, porque o amor é doce. É doce. E o que seria de nós mulheres se não tivesse um grande amor, né? Que nos deixe mais leves, né? E aí recebendo já o nosso bom chocolate quente que você pediu. E aí já vamos receber também o chocolate aqui com o chantilly, que foi a minha escolha, né? A gente vai falar de amor. Para quem ainda não conhece, vamos apresentar o amor de Saymuri Sato. Um brinde com esse chocolate maravilhoso. E uma mistura de ritmos trazendo já um bom pão de queijo mineiro, que aqui é o mineiro mesmo, você pode degustar, né? Me fala do seu amor. Pois é. Como tudo começou. Eu já estou com o Thiago, está com 13 anos que a gente está junto. E a gente tem uma diferença de idade. Ele é famoso, viu, gente? É o Thiago Amaral, fotógrafo. Você está vendo a imagem dele, olha só. A gente se conheceu sabe onde? Onde é que os comunicadores que trabalham no jornalismo se encontram? Nas pautas da vida. Foi cobrido mesmo. Aí foi, foi rolando assim. E ele é muito mais novo que eu, tenho 8 anos de experiência. E a gente foi ali, eu tive uma certa resistência, não só pela idade dele, mas acho que estava num momento em que eu não queria me apegar a ninguém. Mas ele veio e... Pode colocar, né? E Mega me conquistou, assim. Coisa boa. Uma conquista diária. Eu quero te agradecer. Eu quero te dar um abraço, te desejar muita saúde, que é o que importa. O resto a gente vai conquistando, né? Que Deus esteja sempre acima de tudo na sua vida, na sua família, né? E que você esteja, assim, cada vez mais próximo da gente que não pôde entrar, trazendo não só boa notícia, muita informação e novidades. Nossa, eu estou muito desonjeada de ter sido chamada para esse programa. É o quadro Dia da Mulher. Para mim, foi um convite que eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Fiquei nervosa no início, mas é impressionante como você e a sua equipe deixam a gente a vontade. Que bola. Eu acho que é muito sobre a brilha, né? É verdade. Obrigada, Mônica. Feliz Dia da Mulher para você. Você é uma grande mulher. Para nós, obrigada. Eu admiro muito. E bem a receita. É verdadeira. E a gente vai ficar aí com essas imagens maravilhosas dessas delícias. Olha aí a gente também mostrando para vocês o ovo que é aqui já no clima da Páscoa, a bolaria da G, que tem esse amor em nos receber. Já preparou ovo de Páscoa. E olha aí, para você fica a dica especial para encerrar o nosso Bilema Praça aí do especial Dia da Mulher. E a próxima semana tem muito mais com outros convidados ou convidadas especiais. Beijos. Beijo. Amei. Que linda história, né? E foi só um pouco que a gente pôde resumir em uns 15 minutos. Obrigada, Sayori, pelo seu carinho, por nos receber e dar essa volta com a gente, contando a sua trajetória que é muito linda e cheia de muita luz. Desejo que Deus te abençoe cada vez mais e mais, não só você, como toda a sua família em especial, sua mãe, nesse Dia da Mulher, tá bom?